Era uma vez a mais bela princesa Barbie bela atormecida Um dia, uma bruxa enfeitiçou e ela caiu num longo e profundo sono Seus olhos fecham de verdade O travesseiro tocou uma música E com um beijo apaixonado, Príncipe Ken Desperta, bela atormecida Barbie bela atormecida Você mexe os braços dela e os olhos se fecham de verdade E agora também CD-ROM pra você brincar no seu computador Martel